Botafogo 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 Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira para você botar foguense em casa, é uma ótima noite de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, uma semana inteira só com boas notícias e que sabadão, hein? Que vitória emocionante do Pantera no clássico da cidade, como em fogo com 1 a 0 para o Botafogo, que festa maravilhosa a torcida fez nas arquibancadas do Estado de Santa Cruz com uma grande presença de torcedores, público recorde nesse campeonato paulista, uma festa muito bonita, muito bacana e claro, vamos falar bastante desse clássico come fogo e desse Pantera, hein? Desde a terceira rodada, assumindo a liderança do grupo B e não deixando mais para ninguém, é olhando para frente, não tem ninguém, só no retrovisor que o pessoal está vendo aí os times, o Ituano, o Corinthians, ninguém consegue mais alcançar o Botafogo nesta primeira etapa, né? Do campeonato paulista, o Botafogo já está garantido matematicamente na próxima fase e para os desavisados, não pede mais a primeira colocação da chave, é isso mesmo e com duas rodadas de antecedência, a campanha do Botafogo não poderia ser melhor. A classificação já garantida para as quartas de final e a primeira colocação, o Pantera não pede mais. A gente vai explicar o porquê disso, com a classificação, com os jogos ainda que restam para o Botafogo nessa primeira fase e como que vai ser o pensamento do grupo para fechar esse tapa da competição e já pensar também nas quartas de final. E venha quem venha para a frente, hein? O jogo vai ser no Santão, com de novo a presença maciça da torcida botafoguense, será Ituano? Será Corinthians? Vamos ver quem que o Botafogo vai pegar nessa fase decisiva do campeonato paulista. Está começando agora para você ao vivo, 8 horas da noite, mais 9 minutos, a edição 40 da TV Botafogo. Hoje contando com a presença importante dele, que na minha modesta opinião tem sido um dos principais nomes do Botafogo nessa campanha do campeonato paulista. O Meia Camilo, que com certeza fez muita falta nesse clássico come-fogo, ele estava se recuperando de uma contusão, vai voltar ao time nessa reta final do campeonato paulista para com certeza voltar a mostrar aquele belo futebol que vinha mostrando nos jogos anteriores da competição. Também conosco aqui hoje, nosso convidado especial, mais uma vez conosco aqui na TV Botafogo, Rafael Magno Teles. Tem acompanhado o time dentro e fora de Ribeirão Preto, vai falar sobre essa campanha impecável do Pantera no campeonato paulista e muitos outros assuntos, já projetado também, claro, o futuro do Botafogo nessa atual temporada. Os destaques de hoje são vários, portanto, vamos começar a acompanhar a partir de agora o que você vai acompanhar na TV Botafogo de hoje. É festa no Santa Cruz, Tricolor vence come-fogo por 1 a 0 e garante classificação para as quartas de final do paulistão. Resultados na rodada também carimbam a liderança do grupo B para o Tricolor e ninguém mais tira. Há duas rodadas para o fim da primeira fase. Seleiro de campeões, Escolinha de Rutebol do Botafogo se consolida como grande formador de novos talentos. Mesmo com atletas na seleção brasileira, equipe de ciclismo do Pantera domina o GP Mega 94 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nos quadros especiais, conheça o trabalho do médico Alexandre Vega no Tricolor e a história do Zagueiro Lima com a camisa Botafoguense. Muito bem, são muitas as atrações de hoje, é rapidinho, sem perder tempo. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Ah, mas antes eu quero lembrar que você faz o programa sempre aqui naquela interatividade com a comunidade botafoguense. Você pode nos ajudar a fazer o programa de hoje. Pelos nossos canais de comunicação, pelo telefone que está aí na sua tela, o 3289-9661. 3289-9661 ou pela nossa fanpage oficial no Facebook, hein? E já de imediato, agradeço a todos que estão curtindo a página. Já mais de 62 mil curtidas, 62 mil fãs no nosso Facebook, a fanpage oficial do Pantera, facebook.com.br. Você procura o tópico da TV Botafogo, mande a sua mensagem, as suas perguntas para o Camilo, para o Rafael Magno Teles. Participe aqui conosco na nossa TV Botafogo. Faz a sua primeira pausa rapidinho e voltamos já já para falar de muitos assuntos. Claro, clássico, comer fogo, teve um pênalti que o Guilherme Sereta de Lima não marcou na partida, hein? Vamos falar sobre esse pênalti aqui na TV Botafogo. Isso e muito mais para você já já aqui no canal 26 NET Cidade. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Oito horas da noite e mais 14 minutos, estamos de volta com a TV Botafogo. Hora e vez de pegarmos aqui as primeiras participações dos nossos convidados de hoje. Começando por ele, que infelizmente não pôde atuar no Clássico Comefogo, acompanhou o DAS aqui em bancadas. Tenho certeza que com muito nervosismo, como todo torcedor botafoguense, viu de fora ali a vitória do Pantera por 1 a 0. Camilo, obrigado por atender o nosso convite, estar aqui hoje conosco na TV Botafogo. Como é que foi acompanhar esse jogo tão emocionante de fora, né? E antes de mais nada, também parabéns a você também, que faz parte de toda essa campanha maravilhosa que o Botafogo vem fazendo. Boa noite a todos os torcedores, né? Obrigado pelo convite. É muito angustiante ficar de fora. A gente percebe toda aquela festa, a gente fica com uma vontade imensa de estar lá dentro. Mas tudo foi ao nosso favor e tudo está cooperando, né? Para que as coisas estão se caminhando bem. Esperamos manter essa pegada, esse foco para botar o Botafogo em lugares mais altos. O Camilo, e tem muito torcedor preocupado com a sua situação, com a sua recuperação, né? Quantas anos é isso? Você está animado talvez já para esse próximo jogo? Ou esperar um pouquinho para o São Paulo? Como é que está o processo da sua recuperação na contusão? A gente estava conversando um pouco com a comissão técnica, e com o Dr. Vega e o Rogério também que está me acompanhando. A gente está fazendo um trabalho intensivo. É uma melhora muito grande. Fiz um tratamento em Rio Preto para poder acelerar a lesão. Já estou me movimentando, fortalecendo. Dependendo da necessidade do Wagner. Mas vão decidir agora durante a semana. Mas acredito que já contra o São Paulo já esteja 100%. Não creio que contra o Linense vou estar 100%, mas já é uma condição de já estar treinando com o grupo. Então agora é treinar, focar para poder ajudar o grupo novamente. Enquanto os atletas curtiam os merecidos dois dias de fogo, o Camilo, por exemplo, estava lá hoje à tarde no Santa Cruz, na manhã também, trabalhando em dois períodos esse trabalho de fisioterapia para ter essa recuperação o mais rápido possível. Também conosco aqui hoje, o Rafael Magnoteles, um dos componentes da diretoria de futebol do Botafogo, que, claro, vai falar bastante sobre a grande vitória do time no clássico Comefogo. E o trabalho a partir de agora. O time está classificado, a próxima fase tem outros objetivos. Se chegar a uma semifinal, quem sabe até uma final de Campeonato Paulista. E, claro, a gente vai falar sobre isso e muito mais com o Rafael Magnoteles, diretor de futebol do Pantera. Rafa, obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. A mesma pergunta para você, como é que foi ver de fora? O coração suportou bem essa vitória emocionante no Comefogo? Boa noite. Primeiramente, boa noite, Luiz. Boa noite, torcida botafoguense. Foi bem sofrido, né? A gente também fica bastante agustiado acompanhar o jogo de fora. Ainda mais um clássico, né? Que mexe com as emoções. Mas foi um espetáculo lindo, principalmente a nossa torcida. Compareceu em peso, está de parabéns. A gente espera contar sempre com esse apoio. E agora é só curtir essa vitória, né? Mas já pensando no Linense, né? Já pensando na próxima fase. Tem aí um objetivo ainda, né? Que é chegar no primeiro ou segundo lugar na classificação geral. Que garantia também uma semifinal. Caso a gente passe nas quartas. Também em Ribeirão Preto. Que é um dos nossos objetivos e do elenco. Bom, bacana. Daqui a pouco a gente volta a falar mais com o Rafael Magno Teles. Com o Camilo. Mas agora eu abro espaço aqui para falar também de outros esportes. A equipe de ciclistas do Botafogo. Mais um grande resultado nesse último domingo. Você vê aí o pódio na tela para você. Mesmo sem o Gideoni Monteiro e o Thiago Nadim. Estão servindo a seleção brasileira nos Jogos Sul-Americanos no Chile. A equipe de Ribeirão conquistou a vitória no quinto GP Mega 94. Realizado nesse domingo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maurício Kinná foi o vencedor da prova. Seguido de mais três companheiros da equipe do Botafogo. O Rodrigo do Nascimento, o Giovanni de Oliveira e o Michel Fernandes. Segundo, terceiro e quatro colocados respectivamente. Portanto, parabéns a mais um bom trabalho feito pela equipe de ciclismo do Pantera. Dessa vez no quinto GP Mega 94 lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seguindo agora com a nossa programação. A gente tem uma matéria especial feita para o nosso companheiro Rogério Morotti. Juntamente com o João Valdevich. Para falar um pouco sobre a escolinha oficial do Botafogo. Você sabia que alguns dos atletas que compõem atualmente o elenco do Botafogo. saíram, deram os primeiros toques na bola na escolinha do clube? Ele conta agora essa história para você. Opa! Pobio perdeu a bola. Camilo traz. Marcelo Macedo do lado dele. Mas riscou direto! Alguns protagonistas da boa campanha do Botafogo no Campeonato Paulista deste ano conhecem bem. E há muito tempo, o clube pelo qual jogam. O zagueiro Lima, o lateral esquerdo Augusto Ramos, o goleiro João Lucas e o atacante Isaac iniciaram suas carreiras na escolinha oficial do Pantera. Quem acompanhou de perto o surgimento de grande parte desses atletas é Paulinho Junqueira, que há mais de 30 anos trabalha na escolinha, localizada nos campos de apoio do Estádio Santa Cruz. Inclusive que jogaram comigo na época aqui, tem o Henrique Matos, tem o Lima, tem o José Augusto. Esses participaram comigo mesmo na época da escola, bem lá atrás. Depois um foi para o Atlético Mineiro, o outro foi para vários clubes. O Henrique Matos se manteve na base nossa, conseguiu chegar, graças a Deus, nos objetivos dele. E tem o restante do Meninada, nós temos lá o goleiro, nós temos o Isaac, Michel, tem vários da escolinha lá que hoje estão profissionalizados. O zagueiro Lima, um dos principais exemplos de jogadores que passaram pelas escolinhas do Botafogo e que depois fizeram sucesso no futebol nacional, destaca a importância de se passar pelas categorias de base do tricolor. A importância é a maior do futebol, acredito. Ali que a criança, no caso, aprende os fundamentos do futebol, aprende a cabecear, dar um passe, aprende a chapar uma bola, bater com o peito de pé, perna esquerda, perna direita. Então acredito que ali é onde tudo começa. E as minhas lembranças daqui do Botafogo sempre foram as melhores, onde eu pude aprender muita coisa com o pessoal da época em que eu trabalhei. Quem também tem boas lembranças do início de carreira no Botafogo é o lateral esquerdo Augusto Ramos. Comecei na escolinha no Botafogo, morava em Campinas com a minha mãe, que é separada do meu pai, e vim passar as férias em Ribeirão Preto, que meu pai era daqui com a sua segunda esposa. Nisso vim fazer um teste na escolinha, acabei sendo aprovado, isso em 95. Aí acabei vindo morar com o meu pai, deixei minha mãe de lado pelo sonho de ser jogador. E aí vim passando por todas as fases, graças a Deus, no Botafogo. Tendo todo o suporte, até chegar aqui em cima no departamento Amador, onde eu tive a felicidade de subir muito novo profissional. E graças a Deus as coisas aconteceram bem e hoje realizei o sonho de ser um jogador de futebol. Outro exemplo para os meninos que hoje estão começando na carreira é o atacante Isaac. Destaque do vice-campeonato paulista sub-20 do Botafogo no ano passado, quando marcou 10 gols, o atleta já faz parte do elenco profissional do Tricolor. Com certeza, né? O Botafogo tem essa característica de dar oportunidade, né? Não só para os meninos da base, quanto aos meninos que têm treinado na escolinha, que é uma boa safra às vezes o Botafogo consegue bons jogadores aí na escolinha, tem treinadores bons lá embaixo. E com certeza, eu acho que qualquer garotada que estiver treinando lá, que sonha mesmo em ser profissional, dá o seu máximo, trabalhar firme todos os dias, né? Com determinação e vontade e que com certeza eles vão ter uma oportunidade aí sim. A unidade de Ribeirão Preto possui cerca de 400 alunos em diversas categorias, que treinam semanalmente em busca do maior sonho e tendo como exemplo os jogadores que um dia pisaram no mesmo gramado. Eu acompanho muito o Isaac, a carreira dele, que ele saiu daqui da escolinha, que ele é atacante que nem eu, eu me inspiro nele. O Lima também, gosto muito deles e o meu sonho é se tornar jogador de futebol. Eles já jogaram aqui na escolinha, então eu sei que eu tenho chance. Vendo aqueles jogadores subirem lá para o profissional, dá tipo uma motivação, igual. Tem o Isaac, atacante, que pode me ajudar. Eu me inspiro no Lima, zagueiro do Botafogo, que jogou na Portuguesa, Atlético Mineiro, na Espanha. Isso aí é uma motivação para mim. Bom, e ainda falando em juventude, em jovens valores, a Federação Paulista de Futebol divulgou na última semana a tabela com a formação dos grupos do Sub-15 e também do Sub-17. O Botafogo foi inserido no grupo 3 da competição, ao lado de Barretos, Olímpia, Monte Azul, Internacional de Bebedouro, Sertãozinho, Batatais e Taquaritinga. Grupo Regionalizados, a primeira fase, com os times aqui mais próximos da cidade de Ribeirão Preto. Lembrando que as duas competições começam no dia 19 de abril e vão até o próximo dia 29 de novembro. As perguntas começam a cair no nosso Facebook, nossa fanpage oficial. Muitas mensagens aqui dando os parabéns para o Camilo, para o Rafael Magno Teles. O Felipe Garcia, por exemplo, dá os parabéns ao Cleito Cavalho, que fez aquele clipe de abertura aqui da nossa TV Botafogo. A primeira pergunta aqui para o nosso Rafael Magno Teles, do João Paulo Piva, presidente da FIA Força Tricolor. Fez uma linda festa no sábado no Clássico Come Fogo. Quer saber do Rafa qual a expectativa dele para a Série D? Lembrando que o Botafogo ainda está buscando a classificação para a Série D. Isso está muito próximo, mas ainda não está confirmado matematicamente a classificação para a Série D. E se já há algum projeto em andamento? Pede, pelo amor de Deus, para renovar com o César Gaúcho e, se possível, também com o Camilo. Bom, vamos fazer o convite já, né, cara? Vamos conversar, né? Não, é... a vaga está muito próxima, né? Mas falta alguma coisinha ainda. Mas é claro que a gente já está pensando nesse planejamento. Nós vamos ter aí um grande tempo de parada, né? Cerca de três meses e meio. E a gente pretende, sim, manter a boa parte do elenco, né? Se possível. E o objetivo vai ser subir, né? Não tem outro, né? Se classificou para a Série D, você tem que subir para a Série C. Claro, claro. Não entrar só para disputar, né? Entrar para tentar subir e garantir o calendário do ano que vem, né? Claro. Bom, e o Felipe Abduch, juntamente com a Carolina Privá, acho que é o Facebook do casal aqui, né? Pergunta saber aqui do Camilo, qual ele acha que pode ser o melhor adversário para o Botafogo nas quartas de final? É uma discussão que existe, né? Ou é o Ituano ou o Corinthians. Você tem algum favorito, Camilo? Quem vier pela frente, o Botafogo tem que encarar. A gente tem que aguardar as rodadas. Não tem como você ficar... Fica uma expectativa grande. Mas o mais ponto forte é que o jogo das quartas vai ser na nossa casa. Com certeza, né? Vai fazer a diferença. Está fazendo a diferença. A gente conhece cada espaço do campo. Então a gente quer levar isso e procurar subir mais na tabela. Quem sabe, se passarmos pelas quartas, ter a semifinal em casa, que será muito importante também. Bom, e para você ter uma ideia da força que o Botafogo tem em casa, onde o time, é sempre bom lembrar, ainda está 100%. Ninguém bateu o Botafogo em casa. Todos os jogos com vitórias para o Botafogo nesse Campeonato Paulista. A gente tem uma arte. Vou pedir para a Rafinha, por favor, mostrar para a gente. A média de público do Botafogo, após o Comefogo, chegou a 7.415 pagantes por jogo. Você tem aí um andamento ali, jogo a jogo, como foi crescendo, né? Esse apoio da torcida, jogo a jogo, começando com a Ponte Preta, com 3.253 pagantes, passando por Paulista, por Oeste, o Mojimirim, né? Que havia sido um público maior até o momento, com 5.247. Aí passou o jogo do Penapolense, com quase 5 mil pessoas. O jogo do Palmeiras ali, com 16.373 torcedores. E veio esse público, a gente fala de público recorde no Comefogo, porque visivelmente nós tínhamos mais torcedores do Botafogo nesse jogo, por exemplo, do que na partida contra o Palmeiras, né? Dentro de campo, Camilo, essa presença, esse apoio tem sido fundamental até para essa campanha que o time tem feito em casa? Acho que a presença do torcedor influencia muito, porque empurra, né? Se chega um certo momento da partida, que é onde o torcedor vai nos empurrar o jogador, o jogador olha, procurando mostrar aquela garra, aquela determinação. E a cada resultado que nós obtivemos durante a competição, vem se mostrando isso. E a gente quer levar e trazer mais torcedores para a Conta São Paulo e nas quartas finais fazer uma grande festa e, quem sabe, esse clássico torna para sempre. Muito bem, agora são 8 horas da noite e mais 28 minutos. A gente tem a nossa última pausa. Depois, aí sim, vamos direto para falar do clássico Comefogo. Teve pênalti não marcado pelo seu Guilherme Sereta de Lima, hein? Vamos mostrar o lance, claro. Imagens aqui da TV Botafogo mostrando o lance desse pênalti que não foi marcado no primeiro tempo do clássico disputado no último sábado no estado de Santa Cruz. É a última pausa e voltamos já já para falar de Comefogo e mais Paulistão para você. Bota Fogo, Bota Fogo, orgulho de Ribeirão. No Bardoval, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Ótica Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com a TV Botafogo. As participações chegando também por telefone. A gente manda um abraço aqui por Paulo Diniz, Jardim Paulista, mandando uma boa noite a todos. O Maurício Cardoso Júnior da Vila Tibete, reduto de botafoguenses. Quer saber que se as quartas forem contra o Corinthians, se vai ter aquela parte reduzida para os visitantes. O Gustavo Assédio, presidente do Botafogo, esteve aqui na semana passada. Já garantiu isso, inclusive, na semana retrasada, se não me engano. É isso, né, Rafa? A ideia é essa, né? É uma reunião sobre isso e vai ser só naquele setor atrás do gol. O escudo, a divisão da torcida e o restante para a torcida do Botafogo. Que ali comporta, se não me engano, 8 mil pessoas, né? É, mais ou menos 7 mil lugares. É, 7 mil pessoas, né? Que é justamente a parte do visitante, atrás do gol da entrada dos visitantes, na ouvida José de Faria, e o restante para torcedores do Botafogo. Um abraço também para o Laerte. O que falta para o Botafogo chegar à série dele e quer saber? A gente vai explicar daqui a pouquinho, com a classificação, para explicar bem detalhadinho para o setor do Botafogo. Daqui a pouquinho, Laerte, a gente explica para você. E também o Odair Ferreira da Silva, do Iguatemi, parabenizando o Botafogo também, aqui ao pessoal do programa. Abraço a todos pela audiência. Agora o recadinho importante do Pantera Shopping. Hoje esteve fechado para balanço, porque realmente fez muitas vendas no clássico Comefogo. Amanhã vai estar aberto novamente, a partir das 9 horas da manhã, com produtos como esse aqui, da Adidas, mais uma da linha casual, camisa Polo na cor cinza, com o detalhe aqui das listras da Adidas nas cores do Botafogo. Essa camisa Polo na cor cinza, por apenas R$ 119,90. Lembrando para você, que o horário de funcionamento do Pantera Shopping é de segunda a sexta. Amanhã abre novamente das 9 às 12 horas, e das 13h30 às 18 horas. Aos sábados, das 9 às 12 horas, as vendas também são feitas pelo site panterashop.com.br. No site do Pantera Shopping também, você já encontra, já estão disponíveis os ingressos para o jogo entre Botafogo e São Paulo, no próximo dia 23, domingo, 4 da tarde, no Estádio Santa Cruz. Portanto, recado dado do Pantera Shopping para você. Seguindo agora com a nossa programação, é hora da gente falar sobre o Comefogo. Antes dos melhores momentos, deixa eu inverter aqui com a Rafinha, por favor, vamos altar o lance polêmico do pênalti. É, temos, tivemos um pênalti não marcado no primeiro tempo da partida contra o comercial. Ponto, Rafinha, por favor, vamos aí então mostrar. Sete minutos, olha aí o pênalti, rapaz. O Sereta não viu esse lance. Cruzamento na área, o jogador me parece ali o William Simões, lateral do comercial, né? Embaixo também toca, né? E o juiz ali também, de fundo, poderia ter visto, né? No detalhe também. A Rafinha pode ir voltando para a gente mostrar em todos os detalhes, com a câmera também aproximada. Para você, Camilo, também foi pênalti? Para mim foi esse toque ali nas postas, né? Do Macedo. De repente foi fundamental para que ele não possa alcançar a bola. E ali fazer o gol de cabeça, que é o posto também dele. Eu aprendi uma coisa com o meu pai, né? Que é coisa de pelada também, né? Quando o jogador vai para um lance, imediatamente, ele já levanta as mãos, ele está se entregando, né? Geralmente é isso, né? E já no lance, tem o encontrão. Ele levanta as mãos e está se entregando, né? Há dois contatos ali, ó. Nas costas e... Embaixo também, né? Embaixo deles. Acho que o Macedo com certeza conseguiu fazer o cabeceio. Quem sabe saia o gol também. Foi logo depois do nosso primeiro gol, né? Não, foi aos sete minutos. Foi aos sete minutos. Aí, alguns cinco minutos depois, acabou sendo o primeiro gol. Então, o jogo estava 0x0. Teve esse lance aí, a arbitragem não marcou o pênalti. É o tal do critério. Só o Parnaldo César Coelho que a regra é clara. A regra tem as suas interpretações. O juiz manteve o mesmo critério, cá e lá. Ou lá e cá, como queiram. E não marcou nenhum pênalti na partida e o Botafogo venceu pelo placar de 1x0. Acho que está explicado, Rafa. É basicamente isso, né? Igual no jogo contra o Palmeiras, tivemos dois lances muito parecidos, né? De um toque de braço. E o juiz deu um pênalti para cada lado, né? Cada um tem seu critério. Então, nem cabe muito ficar discutindo a arbitragem, né? Com certeza. Muito bem. Agora sim, vamos para os melhores momentos da vitória do Botafogo por 1x0 no clássico Comefogo. Aí o Pantera saindo com o Marcelo Maceiro dando o primeiro toque na bola. E o Botafogo tentando já, mais uma vez, o lance de não marcação do pênalti para o Botafogo. Reprise para você na sua tela, acompanhando aqui na TV Botafogo, aqui pelo canal 26 Neticidade. E o Botafogo aí já tentando nos primeiros minutos pressionar a equipe visitante, né? Que teve seu primeiro momento, seu primeiro lance de perigo nesse chute de longa distância. E a primeira boa defesa do Gilvan, que esteve realmente uma noite muito boa. Aí já, aos três minutos, o Marcelo Macedo se antecipou a marcação e marcou o primeiro gol de cabeça. Aí, né Camilo, você que viu de fora também esse jogo, parecia que seria um pouco mais tranquilo já para esse gol no comecinho, mas não foi assim, né? Quando a gente sai na frente, a gente é muito forte, mas a equipe do comercial fez com que o jogo ficasse duro também. Mas o importante foi o resultado, né? Em clássico, independente como venha o jogo, você saindo com a vitória, tudo é válido. E no caso também, né? Até após o jogo, o próprio César Gaúcho, mais uma grande defesa do Gilvan, né? Que foi um dos personagens desse clássico. E aí também o Marcelo, o Marcelo Henrique, goleiro do comercial, também fez uma boa partida impedindo o gol do Mike. Foi nos pés do Mike, foi corajoso o Marcelo impedindo o gol do Mike. O César falou isso depois do jogo, né? O Botafogo vinha jogando numa sequência, num ritmo muito forte, né? E o desgaste é natural, né? Você acha que o time tem sentido um pouco isso também? Acho que jogando pé na polência, jogamos com um jogador a menos, né? E a gente jogou... E depois teve o jogo contra o Atlético Sorocaba que falava que o campo estava muito pesado. Choveu. Choveu bastante. E depois você tem que jogar... 40... Jogamos na quarta, tem que jogar no sábado e no mesmo ritmo, às vezes é complicado. Nosso campo é muito grande. Mas agora, o mais importante foi ganhar. Isso deu confiança para que a gente tenha alcançado os nossos objetivos. Agora é descansar, se preparar bem para os próximos dois jogos e depois para as quatro. Rafa, como que a diretoria viu esse jogo, né? Essa vitória de 1x0, importante pelo resultado e que coroa o trabalho que vocês fizeram até aqui, né? Todo mundo está muito satisfeito, né? A campanha 100% até agora em casa, né? Uma vitória no Clássico, uma vitória contra o time contra o Palmeiras, né? E os números não mentem, né? O primeiro lugar já garantido com duas rodadas de antecedência. Então, todo mundo muito satisfeito, muito contente, não somente pelo jogo, mas pela toda a campanha desde o início. Bom, e as perguntas seguem sendo feitas aqui pelo nosso Facebook. Aí você vê a festa que foi feita, a comemoração como se fosse de um título. E realmente merecia, né? Por toda a emoção, por tudo que envolvia esse clássico, a importância. E foi graças a essa vitória de 1x0, essa boa vitória do Botafogo, o time se classificou a próxima fase com os resultados da rodada, com o empate do Ituane 1x1, com o Sorocaba e com a derrota do Corinthians para o São Paulo em 3x2 do clássico no Pacaembu, o Botafogo também garantiu a primeira colocação do grupo e ninguém mais tira essa primeira colocação. Voltando para cá, vamos pular diretamente aqui agora para os resultados dessa última rodada importantes, da antepenúltima rodada, né? Dessa, do Paulistão, décima terceira rodada. A gente confere agora para você os resultados dessa décima terceira rodada importantes para o Botafogo. O empate é esse importante que ajudou, né? O Ituano tropeçando em casa, 1x1 com o Atlético Sorocaba, Botafogo 1x0 no comercial, Ponte Preta 2, Rio Claro 1, Corinthians 2, São Paulo 3, lá no Pacaembu, São Bernardo 1, Mojimirim 1, Santos 4, Oeste 1, Paulista 1, Palmeiras 3. A rodada será fechada na terça-feira com Aldax e Penapolense, Português e Bragantino, 15 de Piracicaba e Linense. Virando a página agora, nós temos a classificação geral do Campeonato Paulista. Para você, ali bonito, mais uma vez o Botafogo, o melhor time do interior, na terceira colocação com 28 pontos, em 13 rodadas. Aproveitamento bacana, muito bom no Botafogo, mais de 70% de aproveitamento dos pontos disputados. Na primeira e na segunda colocação estão Santos e Palmeiras. Se a competição acabasse hoje, estariam rebaixados para a Série A2, Linense, Atlético, Sorocaba, Oeste e Paulista. Lembrando que o Linense tem um jogo nessa terça-feira contra o 15 em Piracicaba. Aí agora, a classificação do grupo para a gente explicar para você que está em casa. Restando apenas dois jogos para cada um desses, do segundo, do terceiro colocado e claro, também para o Botafogo. O Corinthians só vai a 26 pontos, não chega no Botafogo. E o Ituano, idem. O Ituano pode chegar aos 28 pontos, fazendo seis pontos nos dois jogos que restam a ele. Mas não ultrapassaria o Botafogo no número de vitórias. O Botafogo tem nove, o Ituano tem oito. Então, mesmo que o Botafogo perca os próximos dois jogos e o Ituano vença os dois jogos que ele tem ainda para fazer, o Ituano não ultrapassaria o Botafogo. O Botafogo ficaria com nove vitórias contra oito vitórias da equipe de Itu. Portanto, asseguradíssima para os desavisados de plantão. Bom reforçar o Botafogo classificado e não perde mais a primeira colocação do Grupo B. Importante agora a gente frisar os próximos jogos. A penúltima rodada da primeira fase. No sábado, nós temos Palmeiras e Ponte Preta, Atlético Sorocaba e Quinze e Brassicaba, Bragantino e São Bernardo e seis e meia lá em Linense e Botafogo. No domingão, Penapolense e Corinthians, São Paulo e Ituano, Rio Claro e Santos. Já na terça-feira, Mojimirim e Paulista, Comercial e Aldax, Oeste e Portuguesa. Portanto, os jogos para você da décima quarta rodada. E o pessoal também quer saber aqui de você, Rafa, o Lucas Vini, está sempre aqui na audiência da TV Botafogo, quer saber se nesses próximos dois jogos, já com o time classificado, qual que é a opinião da diretoria em relação a isso? Que é sempre um tema polêmico, tem uns que são a favor, outros que não. Se você acha que o Botafogo, no caso o Wagner, talvez seja ele que decide isso, ele que decide, se seria importante para dar oportunidade para outros jogadores como o Renan, como o Caldeira, o Carlos Henrique, o Léo, o Diogo, aqueles que não vêm sendo titulares ou que não vêm aparecendo com tanta frequência. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, na verdade, a gente não conversou ainda com o Wagner sobre essas possibilidades, né? O pessoal pegou uma folga aí, domingo, essa segunda, está voltando amanhã. Mas, é aquilo, né? poupar os jogadores, de repente, contra o São Paulo, já que um jogo das quartas de final é já na quarta, um ou outro que tenha cartão amarelo, isso vai ser discutido ainda. Eu acho que tem que ir com força máxima, né? Ou boa parte do time titular, até para tentar ser outro objetivo, né? Que eu falei, que é chegar entre o primeiro ou o segundo colocado na classificação geral. Mas vamos discutir com a comissão técnica, ver o que ele está pensando, fica a critério deles também, não vamos interferir nisso, né? A opção vai ser do Wagner Lopes, da melhor maneira que ele quer trabalhar nesses últimos dois jogos. Mas, claro que o Botafogo vai para vencer essas partidas. Camilo, e se o Wagner chegar para você e perguntar se você quer ou não jogar nesses dois jogos, você quer jogar, né? Conhecendo você muito bem, você não quer ficar de fora mais, né? O jogador sempre quer jogar, cara. Falar que está de fora é horrível. Mas a gente tem que estar ciente que a gente vai ter um jogo muito próximo depois contra o São Paulo. Mas a gente tem o objetivo de chegar entre primeiro e segundo colocado, dependendo dos resultados de Santos e Palmeiras. Aí vai ser discutido com o Wagner, a comissão técnica. A gente tem que se preparar bem, a gente tem que... O importante é não perder o foco. Isso é promodial para a nossa sequência. A gente está focado naquilo que a gente quer. A gente quer fazer história, a gente está muito junto, muito concentrado naquilo que nós estamos fazendo. Então, continuar o que vem fazendo. Um detalhe importante, que pouca gente se atentou a isso, mas, por exemplo, o último jogo da primeira fase era no dia 23 de março. O primeiro e único jogo das quartas de final não vai ser realizado no outro final de semana. Ele está marcado para acontecer já na quarta-feira. Então, não vai ter muito tempo para descanso, não. Por isso que é importante ter muita cabeça, saber o que vai ser feito nesses próximos dois jogos. O Laete havia perguntado o que falta para o Botafogo chegar na Série D. É simples e também não é ao mesmo tempo. É o seguinte, nós enviamos um e-mail, um ofício à Federação Paulista no dia de hoje para tirar qualquer tipo de dúvida. É o que já vinha sendo comentado nos veículos de imprensa aqui de Ribeirão Preto. Quem chegar mais longe dos times sem calendário é que vão se garantir na Série D do brasileiro. A pontuação obtida só vai ser levada em consideração, por exemplo, se três times ou mais caírem na mesma fase. Do jeito que está hoje, por exemplo, se terminasse hoje a competição, estariam classificados na próxima fase os times sem calendário, Botafogo e Ituano, primeiro e segundo grupo B, mais o Penapolense, o segundo colocado do grupo A. Aí nós iríamos para os jogos às quartas de final. Vamos supor o Penapolense perde do São Paulo. Aí, no caso, quem classificaria para a Série D seria Botafogo e Ituano por causa da pontuação que eles têm obtido. É meio complicado, mas a gente vai explicando com o passar das semanas, mas é isso. Classificando dois ou mais, três times ou mais para a próxima fase da competição, dos times sem calendário, vai valer o time que chegar mais além. A pontuação só vai valer em caso de desempate de três times ou mais que caírem na mesma fase da competição, ou seja, nas quartas de final ou na fase seguinte. Com o andar da semana a gente vai explicando mais com calma, mais direitinho, mas o Botafogo está muito próximo dessa vaga na Série D, mas ainda não está assegurada matematicamente. Bom, muito bem, agora são oito horas da noite e quarenta e cinco minutos. É hora de nós falarmos dos nossos quadros especiais. O primeiro deles com o Por Fora dos Gramazos. Você sabe, sempre e toda semana apresentando o trabalho aqui de um funcionário do clube. Hoje é a vez de conhecermos um pouco mais no Segurança. Alexandre Veiga, o médico do Botafogo. Meu nome é Alexandre Veiga, sou médico no clube desde 2001. Bom, o primeiro passo, né, trata-se da admissão do atleta quando é contratado pelo clube. A gente faz os exames admissionais, teste ergométrico, eletrocardiograma, avaliação física e demais exames devido à necessidade do atleta para que ele tenha um bom rendimento e que a gente possa de alguma maneira melhorar o desempenho do atleta. O primeiro passo são os exames admissionais. Depois vem a parte de acompanhamento e intercorrências, que sempre acontece e que no dia a dia, na partida de futebol, pode acontecer várias intercorrências. Então, o dia a dia é muito variável. Às vezes é calma, às vezes tem lesões musculares, às vezes lesões ortopédicas, às vezes traumas. Então, o dia a dia é muito diferente, um dia após o outro, aqui num clube de futebol. O departamento médico no clube de futebol, para funcionar bem, ele precisa estar em perfeita sintonia com a diretoria do clube e com a comissão técnica. Devido ao fato de todos, de comum acordo, se ajudarem para que possa conseguir do atleta o máximo rendimento comum. Muitas vezes, o fator titularidade desempenho do atleta influencia até no psicológico que pode retardar ou acelerar o tratamento de um atleta. Olha, o Botafogo, felizmente, nós temos uma equipe muito boa, tanto de comissão técnica como a equipe do departamento médico e da diretoria. Fruto disso, é um bom trabalho nos gramados e se reflete no departamento médico, que hoje, por exemplo, não temos um atleta condicionado. isso é devido a uma série de fatores. Um bom preparo físico, o time corre muito e não se machuca, a alimentação do clube é muito boa, a academia, tudo isso, junto, reflete numa calmaria no departamento médico. É, realmente, eu fiz parte dos dragões da Fiel, da Fiel Força de Color, aí meu pai comprou um camarote no Botafogo, comecei a frequentar desde criança, viajava com a torcida organizada, com familiares, desde há 37 anos que eu frequento o clube e hoje por dentro dos gramados, é um prazer muito grande e é uma honra, faz parte da minha vida, é uma honra muito grande poder trabalhar no Botafogo. Tá aí, Alexandre Vega, há muitos anos trabalhando no Botafogo, trata vocês bem lá, Camilo, tá bem? O Vega, tá aprovado como médico lá? O Vega, precisa de tudo, a gente passa um telefone pra ele, me ajudou, em 2012, quando a minha esposa estava grávida, arrumou tudo, me ajudou bastante, por um mês a minha filha não nasceu aqui em Ribeirão Preto, tive que correr no Rio de Janeiro, mas o Vega sempre nos orienta muito bem, tiver que arrumar exame, essas coisas, ele sempre dá um jeito, diretoria também, então, um ótimo profissional. É bacana que não tem aquela frieza do profissional da saúde, ele torce, se envolve, faz parte de todos vocês ali juntos, ele se junta também, ele quer deixar o jogador tranquilo, porque não tem nenhum dor de cabeça, a esposa está passando mal, ele já arruma o médico, indica um local, fala para o Rafa, ou para outro, do departamento, o Rogério também, que ajuda bastante, até mandar um abraço para o Rogério, que está comigo dia a dia, está me aguentando. Bacana, bacana, olha só, notícia de última hora, importante, julgamentos que aconteceram no TJD, lá em São Paulo, Tribunal de Justiça Desportiva, envolvendo dois jogadores do Botafogo, o Mike, pela expulsão injusta, na partida contra o Penapolense, e o Alex Silva, na partida contra o Palmeiras, aquela questão de interpretação, o árbitro um pouquinho mais rígido e tal, mas foram duas expulsões, Mike foi absolvido, como já era de se esperar, nas imagens mostraram que ele foi expulso injustamente, e o Alex Silva pegou um jogo de suspensão, já cumprido, portanto, os dois ficam à disposição, podem atuar contra o Linense, se assim o Wagner Lopes quiser, nesse próximo sábado, lá em Lins, às seis e meia da noite. Seguindo com os nossos quadros, hoje nós vamos falar aqui, contar um pouquinho da trajetória, da carreira, de um dos companheiros do Camilo, no elenco do Botafogo, o Zagueiro Lima. Olá, torcedor Tricolor, chegando agora aqui na TV Botafogo, todas as segundas-feiras, aqui no canal 26, NET Cidade, quadro Fala Guerreiro, e hoje mais um jogador, formado nas categorias de base do Botafogo, girou o mundo, podemos assim dizer, jogou em grandes clubes, e agora voltou para o Botafogo, no início do ano, para este campeonato paulista, e vem aí fazendo uma campanha muito boa, com o Tricolor neste paulistão. Zagueiro Lima, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tudo bem? Eu que agradeço o convite, como você disse, estou voltando, e muito feliz. Fala um pouco então, Lima, da sua trajetória, você é de Bonfim, você começou lá, você nasceu em Ribeirão, mas é criado em Bonfim, desde pequeno, conta um pouco aí. Exatamente, eu nasci em Ribeirão Preto, sou criado em Bonfim Paulista, na família de lá, na família da minha mãe, meu pai é a família de Delfinópolis, em geral, e comecei lá na escolinha do Bonfinense, com 6, 7 aninhos, já estava lá, aí em 1999, tive o convite de vir aqui para o Botafogo, na época o Paulinho, que foi o meu treinador, Paulinho Junqueira, aqui das escolinhas, Paulinho Junqueira, aqui no Proça, aí eu trabalhei com o Paulinho, naquela época eu trabalhei com o Julinho, aí logo depois, subindo para o Botafogo infantil, eu tive o Walter como treinador, tive o Celso Pajuru, tive o Guerra, treinei um pouco também com o Toninho Maris, na época, muitos treinadores aí, com quem eu passei, fiz a minha base toda, aí nesse meio de tempo, infantil, juvenil, juniores, eu já joguei um ano só aqui no Botafogo, e logo nesse um ano aí, eu já saí, eu tive uma passagem rápida pelo Corinthians de Alagoas, na época. Nenhum jogo profissional naquela primeira passagem, então? Não, não. Mas você treinou bastante com o elenco profissional, treinei, treinei bastante, mas não cheguei a jogar, não. Com o próprio Leandro, você treinou? Com o Leandro treinei, na época, com o Leandro, o Doninho, o Ratinho, poucas vezes, mas treinei, porque era muito novo ainda, mas uma outra oportunidade, eu tive de estar no meio deles, na época, tinha o pessoal como ídolo aí, de estar jogando, de estar aqui no profissional, e a gente na catrinha de base, aí no primeiro ano meu de juniores, eu fui embora, aí fui, como eu disse, passei uma passagem, tive uma passagem rápida pelo Corinthians de Alagoas, aí depois de lá, eu fui para o Atlético Mineiro, aí na onde que tudo profissionalmente começou na minha carreira. Você chegou no Atlético com quantos anos? Eu cheguei com 18 anos, 19 anos, tinha acabado de completar 19. Aí joguei um ano na base, quem que era o treinador, você lembra? Era o Alexandre Barroso, hoje ele está na base, na base, e aí ele está, hoje ele está treinador na Cabo Friense, no Rio de Janeiro, e aí logo no ano seguinte, 2005, foi quando o Tite me puxou profissional, foi quando as coisas começaram a caminhar profissionalmente na minha vida, em 2012. Eu vim para Português em São Paulo, e fiquei um ano e meio no Português, joguei o Brasileiro em 2012, e o Brasileiro desse ano agora passou de 2013. E esse ano, aqui no Botafogo de novo, e agora, tendo a oportunidade de vestir a camisa do Botafogo. Como é que você ficou com o rebaixamento da Portuguesa? Ainda não está definido, a Portuguesa ainda vai tentar outras instâncias, como é que você sentiu, participou de uma, uma temporada tão difícil, que até o outro dia se chegava lá, a Portuguesa teve que fazer um trabalho muito grande, até psicológico com os jogadores. Exatamente, foi um ano muito difícil aquele ano, em 2013, o clube passou com uma dificuldade muito grande, estrutural, ladrinha, diretoria, mudança de diretoria no final do ano, mas nós jogadores, nós abraçamos a causa dentro de campo, nós fizemos por onde dentro de campo, tiramos realmente a Portuguesa de uma situação incômoda que estava, que era a questão do rebaixamento. Fizemos um segundo turno, acho que magnífico, a recuperação que a equipe teve depois que o Vulto chegou. Então, logo depois que nós entramos de férias, quatro dias depois nós tivemos a notícia do problema do rebaixamento, dentro de campo, você dá uma resposta, que é onde acredita que tudo vale, e logo após o acontecido, você ficar sabendo que parece que tudo que você fez não valeu a pena, então, é muito triste, chateia muito, mas como eu disse, uma oportunidade que eu tive, nós jogadores, todos nós, assim, nós já conversamos, está todo mundo de cabeça erguida. Olímpio, voltando um pouquinho aqui no Botafogo, nas categorias de base, quem que eram os meninos que jogavam com você? Você lembra da rapaziada? Dos treinadores você disse, Paulinho, aqui um outro lá, e os meninos que jogavam com você? Poxa, na minha época, assim, da pessoal da minha idade, assim, até um pouco mais velho, vou começar falando aí da turma, hoje eu tenho aqui um amigo, né, daquela época, que é o Augusto, quando nós começamos juntos aqui na Escolinha, hoje estamos juntos aqui jogando o Botafogo, não tem como no dia a dia, a gente não levar da nossa época, mas tem o Léo Goleiro, tem o Diego Alves, que hoje está no Valência, esse time vai longe? A esperança é muito grande, não dá para falar que não, até o momento, como eu falei, a gente sonhava com muita coisa, e a gente vem vivendo a cada passo, o primeiro passo era sair do fantasma do rebaixamento, que é o começo do campeonato, é a sobra de todos os times, isso já está fora de pregitação, e agora não tem jeito, fazer o que a gente vem fazendo até agora, nos dá esperança, e de continuar sonhando, e sonhar cada vez mais alto. Você estaria disposto a fazer um sacrifício, de jogar uma Série Técnica no Botafogo, como no ano passado o Leandro fez, o César Gaúcho, que já estava aqui, acabou continuando, o Igor, zagueiro também, que tinha mercado, mas resolveu ficar aqui? Como eu disse, por ser nascido e criado aqui, ter uma estrutura já aqui no Ribeirão Preto, graças a Deus, na família, tudo, na minha casa, não deixa de ser uma oportunidade, como eu disse, vamos vivendo a cada momento, primeiramente, agora, continuar focado em busca dessa classificação, se Deus quiser, em primeiro lugar do grupo, para a gente ter a vantagem de jogar dentro de casa, e consequentemente, a vaga para a Série D, e o título, não dá para falar que a gente não sonha com ele, é um sonho assim. Lima, sucesso aí, dentro do Botafogo, e que a sua carreira seja longa. Eu que agradeço, e obrigado pela oportunidade, parabéns vocês pelo trabalho. Está aí, zagueiro Lima, criado aqui nas escolinhas do Botafogo, logo aqui abaixo do estádio Santa Cruz, rodou um pouco o mundo, fez sucesso no Atlético, lá na Espanha, no Brasil novamente, e agora, está defendendo esse Paulistão, nessa ótima campanha, que o Tricolor faz no Paulistão. Obrigado então, ao zagueiro Lima, a gente volta na próxima semana, com mais um Fala Guerreiro. Valeu pessoal! E portanto, a próxima segunda, mais um Fala Guerreiro, para você que acompanha a TV Botafogo, parabéns também por Lima, foi chegando aos pouquinhos, ganhando o seu espaço, hoje é o dono da camisa 4 do Pantera, nesse Campeonato Paulista. Nós ficamos debendo aqui também, a palavra, a análise do técnico Wagner Lopes, o comandante de toda essa equipe, do clássico Comefogo, vencido pelo Pantera, pelo placar de 1x0. É uma sensação que não dá para você traduzir em palavras. Foi um jogo ruim, na minha visão, eu acho que nós não repetimos os jogos que a gente iria fazendo, taticamente falando, eu acho que cometemos alguns erros, demoramos muito para trocar passes, o que a gente faz muito bem, as triangulações normalmente são mais rápidas, mas não faltou raça, não faltou determinação, e eu acho que clássico é muito mais isso. Nós tivemos, no finalzinho, algumas oportunidades, mas na maioria do segundo tempo, quem ditou o ritmo, foram eles. É claro que, você vencer quando joga mal, é muito importante, principalmente dentro de casa. Então, nós temos que saber que nós tivemos muitos erros, precisamos, nessa semana, antes do jogo de Lins, acertar onde nós erramos, principalmente na transferência de marcação, quando os atacantes externos flutuam atrás dos volantes, nós precisamos melhorar isso, e a nossa transição defensiva para o ataque precisa ser melhorada, principalmente com relação a tocar mais rápido, a triangular mais rápido. Mas eu falo para os nossos jogadores, errar, nós vamos errar, mas a atitude positiva após o erro, é que importa para o torcedor. Então, errou, volta, passa da linha da bola, ajuda a defender, compacta, não deixa o adversário jogar, trunca o jogo no sentido de estar bem posicionado. Hoje, na fase defensiva, nós cometemos alguns erros, mas eu acho que o grupo está de parabéns, no momento certo nós soubemos fazer o gol, e o que importa é o resultado. Ô Wagner, é claro que clássico, a gente espera tudo, qualquer coisa, às vezes o time que está pior ganha, às vezes o time que está pior joga melhor. Você esperava um comercial jogando tão bem pela situação do comercial hoje contra o Botafogo aqui? Não, a gente sabe que tem grandes jogadores lá, apesar de não estar numa fase, as coisas não estão acontecendo, mas tem grandes jogadores lá, com certeza. E a gente sabia que ia ser um jogo duríssimo, que eles iam usar muito o grafite ali pelo lado direito, fazendo ultrapassagem, tentar acelerar. Eu esperava, sim, que fosse um rival muito difícil, e eu só não esperava que nós recuássemos tanto. Nós recuássemos muito, demos muito espaço para cruzar a bola na área, a nossa marcação foi passiva, em alguns momentos não conseguimos retomar a bola para contra-atacar com a qualidade que nós temos. Então eu esperava que fosse um jogo difícil como foi. A única coisa é que no contra-ataque a gente esperava fazer mais gols. E eu acho que não só na falta, mas um pouquinho mais de capricho na velocidade do passe, acho que dava para ter criado mais. Vale, Luiz. Chegou num momento em muita dificuldade do Botafogo, troca de técnico em cima da última hora, acabou montando a equipe. Botafogo, sete jogos em casa, sete vitórias. Como é para você classificar já matematicamente para a próxima fase, com duas rodadas de antecedência, com empate lá entre Ito e Atlético de Sorocaba? Olha, é um motivo de muito orgulho. não só por ser aqui da região, sou de Franca, muitos amigos lá, todo mundo torcendo, muita gente veio hoje. Mas a gente sabe que a função do treinador é difícil. E às vezes você faz tudo certinho e acaba que o resultado não vem. Então eu sou só uma peça dessa engrenagem, a diretoria, os torcedores, comissão técnica, os funcionários, eu acho que todos estão rimando na mesma direção, a energia positiva, tentando resolver todos os problemas no dia a dia. Então o mérito é de todo mundo. Eu queria até aproveitar para agradecer, dizer que ainda temos um longo caminho, que não conquistamos nada, que a gente precisa, recolocar o Botafogo no lugar que é dele, de campeonato brasileiro. A grande estrutura que tem a marca, a Botafogo é muito grande. Então a gente, a vontade é que continue nessa mesma atuada, o apoio da torcida, lotando o estágio, apoiando, dando recurso financeiro para que a diretoria consiga fazer o que precisa ser feito e consequentemente deixar o nosso torcedor orgulhoso. Muito bem, está aí a palavra do técnico Wagner Lopes, a avaliação do comandante do Pantera. Só para reforçar a informação, para quem não acompanhou até agora, Mike foi absolvido no julgamento no TJD e o Alex Silva pegou um jogo, os dois foram expulsos nos jogos contra a Penapolência e Palmeiras e estão à disposição do técnico Wagner Lopes para a sequência da competição. Nós estamos chegando à reta final do nosso programa. Camilo, obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Sorte para a sua recuperação, que seja o mais rápido possível e o torcedor está esperando para você voltar logo com a camisa 7 e retornar à equipe nessa reta final e, claro, também nas quartas de final. Obrigado. Eu que agradeço. Eu queria mandar um beijo aqui para minha esposa e para minha filha. Está acompanhando, né? Está acompanhando em casa. Todos os torcedores que venham nos apoiar em casa, venham vestir realmente a camisa junto conosco, venham nos empurrar para a gente poder ir avançando um degrau de cada vez. É o desejo da sua recuperação rápida, por exemplo, também do Sérgio Laprano, que manda mensagem. Quer que o Camilo volte rápido, está fazendo muita falta. Obrigado por tanta participação. Rafa, obrigado pela sua participação conosco aqui também. Parabéns pelo trabalho e vamos aí firmes e fortes às quartas de final. Esse é o objetivo. Obrigado e um abraço. Está certo. Obrigado a todos pela audiência, mais uma vez, sempre muito marcante da torcida Botafogo. na TV Botafogo. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui no canal 26 na Cidade. Tchau, pessoal. Até segunda. Bota Fogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altameira Varonil Vai tremurando Pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz Ninguém embora O que a galera do Pantera Não é mole O tricolor do Santa Cruz Ninguém embora O que a galera do Pantera Não é mole